Música Música Um anjo caiu e os cristãos me esquecer Um dia e pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Música Já não me pergunto por você, eu não sei porquê Mas vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer E eu vejo mesmo o que vou crescer Música 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 Já não viveu por você, eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo que você Você, você, você Você, você, você Você, 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 você